Também é uma parceria com o Hércules, né? Que é o Amanhecer. Tem alguma história dessa música que você gostaria de compartilhar com a gente? Tem muito tempo já também, mas eu lembro, assim, vagamente de ter feito uma estrutura... A mesma coisa, eu fiz a harmonia e ele fez a letra, exatamente igual. Mas de mandar para ele, pensando numa estrutura harmônica de possibilidade, que parece um trem no trilho. E aí a música se desembola a partir disso, dessa sensação do trem mineiro. Ela tem uma emenda mesmo, eu reparei isso, entre as estrofes, que você não tem um descanso, assim, ela acaba, já entra a outra... Exatamente, é sempre aquela questão da máquina do trem, né? De como é que aquilo se desembola. Essa foi a minha parte de montagem, né? A minha ideia estrutural. E aí ele vem e escreve essa letra aí, que é também... Essa, Felipe, como a gente não encontrou nenhum vídeo no YouTube e tal, eu vou pedir licença para você, de eu cantar essa música ao vivo aqui. A vontade, meu irmão. Se me permite. Oh, perfeito. Pegar meu violão aqui meio torto, amigo. Cada um tem um Hércules que merece aqui, né? Fecundar meu cantar, Terminar assim, novo ser em mim. Me buscar, conceber meu viver. Descerrar meus portões, Espanar o pó, preso nos porões. Redimir, descobrir sobre mim. Nas pegadas da manhã, Com passiva luz, Eu vou também amanhecer. Lá será as paixões, O grisal da dor, A forjar o amor, Perecer, Consumar e nascer, Respirar, Novoar, Enxergar além, Partilhar o bem, Me exaltar, Meu afã de crescer, Ilumina amanhã, Com placente luz, Que me desperta ao amanhecer. Muito bom, É uma honra, E relembrar essas coisas também, né, cara? Eu gosto muito dessa música, E tem tantos anos que eu não escuto, nossa. Eu nem vou dizer pro pessoal que você me disse aqui, não. Sobre? Sobre você lembrar das suas buscas. Ah, é, pois é, cara, pode falar, isso daí não é informação, todo mundo, já falei pra todo mundo. Ah, já sabe isso? Isso acontece. Não é só você não, tá? São muitos que... A Marielsa, cara. Ah, o que tem? A Marielsa, ela faz músicas, e aí eu, às vezes eu encontro a música em algum lugar, falei, Marielsa, eu não conhecia essa sua música. É minha? Tá aqui, seu nome, Marielsa. E o pessoal lá confirmou, foi eu mesmo. Quando eu fiz o livro de partitura dela, eu contei duas músicas com o mesmo nome. Sim. Falei, Mariel, sabia que você já fez duas músicas com o mesmo nome? Não, não fiz, fez. Aí mostrei, ela é mesmo, eu não lembrava dessa outra. Pois é. Então, viu, olha só, olha o círculo que você está... Sim, sim, sim. Cara, tem uma música, por exemplo, que chama Saudade do Futuro, que eu fiz com o Júnior Vidal. Era essa, cara! Tu queria lembrar. E eu, mas eu não sei tocar, não sei cantar, e não tem lugar nenhum. E é uma das músicas que eu gosto muito, inclusive. Mas quem sabe é o Júnior, ele sabe com certeza. É, eu procurei, inclusive eu vasculhei o nosso passado de WhatsApp aqui, falei, teve uma música que o Felipe brincou comigo, na época que eu tinha a Maria de tocar as músicas, o pessoal, no violão, né, de solar. Aí você brincou, quero ver se você toca essa. Aí eu caí dentro, aquele desafio. E aí eu queria lembrar dessa música. Não tem gravação. Não tem gravação essa música. Ou se tem, eu não tenho. O Júnior pode ser que tenha. A gente tocou uma vez, se eu não me engano, em Nova Iguaçu, lá naquele evento que teve lá. Acho que é Nova Iguaçu, não sei. Na cidade do Buto lá. Eu nem sei qual é. É Nova Iguaçu, né? A gente fez um evento lá e estava, inclusive, estava o Eduardo, o Evaldo, estava todo mundo lá. E a gente tocou ao vivo. Foi a única vez que a gente se encontrou e fez. Mas não existe... Bom, pelo menos eu acho que não tem registro nenhum dessa música. Mas o Júnior lembra. O Júnior vai lembrar, com certeza. Aham. Eu acho que tem. Mas tudo bem. Eu não sei. Eu sou péssimo para te falar essas coisas. Saudade do futuro. Cara, eu lembrei agora. Esse título, inclusive, foi uma série super interessante. Pois é. Que ela é uma música que começa num andamento, vai para outro andamento. Ela é super interessante também, mas a gente nunca fez um registro dela. E eu botei... Eu não sei se foi no YouTube. Quando eu gravei, no violão, só tocando, eu mandei para você. Ah, consegui! Só de onda mesmo. Ela é muito bonita, cara. A gente estava bem intuído. Essa música foi meio a meio. O Júnior fez a primeira parte, eu fiz a segunda e a gente juntou. E ela acabou que estava em passos completamente diferentes. Mas funcionou. Eu acho que a gente já tocou essa música junto. É possível, é possível. É possível. Em algum evento. Mas aí, essa letra também é do amanhecer, né? Voltando ao amanhecer, ela é 100% do Hércules. 100% do Hércules. Olha essas palavras. Eu não tenho capacidade de escrever uma coisa dessa. Sim. Fecundar é meu cantar e germinar assim novo ser em mim. Não tenho nem a menor condição de escrever um negócio desse, não. Eu fico falando, eu fico gastando Hércules, porque assim, a esposa dele é professora de português, né? E aí, eu fico... Anicésio, exato. Aí eu fico gastando ele, que ele fica pegando as palavras no dicionário, para poder colocar Já tem tempo de parceria, né? Deles dois, né? É, cara. É, com certeza. E aí, ele fica fazendo prova com Anicésio. Ele fica catando as palavras no dicionário, botando na música e mandando para ela avaliar. Aí ela fala, não, isso aqui não, bota essa. Aí ela vai arrumando tudo e no final quem fez foi ela e ele fala que foi ele. Cara, eu acho muito legal, cara, ler essa letra, né? Porque ele fala, nesse início, dessa busca do autoconhecimento, né? Me buscar e conceber meu viver, né? E aí, descerrar meus portões, espanar o pó preso nos porões, né? Redimir e descobrir sobre mim, cara. Eu não tenho evolução para isso, não. É, nas pegadas da manhã, com passiva a luz, eu também vou amanhecer. Aí também é o mesmo, traz uma coisa poética, né? Do simbologia do amanhecer, né? Sim, sim, sim. Daquela outra que falava do sol, né? Lacerar as paixões, o crisal da dor, aforjar o amor. Aparecer, consumar, renascer. Tem mais aqui. Eu não sei por que eu... Respirar novo ar, enxergar além e partilhar o bem. Exaltar meu afã de crescer. Veja isso, eu descobri o que era afã nessa música, rapaz. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Eu não tenho capacidade, eu não tenho evolução espiritual para escrever igual a ele. Não tem, não adianta. Mas eu acho que é isso que é o maneiro, né, cara? É de você encontrar, é de você encontrar as pessoas, né? E de saber entender que aquela pessoa é melhor que você naquilo que ela faz. Sim. E somar, entendeu? Eu acho que é isso que é o bacana das parcerias, né?